Era para ter começado hoje o ano letivo, e já começou assim aqui na cidade de Bauru. A Polícia Militar foi chamada e teve trabalho para organizar o trânsito na região do Palácio das Cerejeiras, sede do Governo Municipal de Bauru. Em frente à Prefeitura, cerca de 300 servidores da educação municipal, ligados ao magistério, realizaram um protesto. Enquanto isso, o início do ano letivo teve escolas vazias por causa da paralisação. O advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais explica que a greve é por tempo indeterminado. Já são situações que já vêm sendo discutidas pela administração. Então não é nada que foi de novo para lá. É um mero ajuste, uma mera concepção de ideias para poder fechar o texto e mandar isso para a Câmara poder encaminhar o mais rápido possível, até porque essa discussão já se prolonga no tempo. Isso não aconteceu? E não aconteceu. Ela encaminhou para análise do jurídico, sendo que já está sendo analisado, não é uma novidade. O motivo da paralisação, explicam os grevistas, foi porque o Executivo não fez adequações necessárias no projeto de lei, que já foi enviado ao Legislativo, para pagar o piso do magistério, fixado por lei federal. Em novembro do ano passado, nós ganhamos a ação que obriga a prefeitura a nos pagar corretamente a nossa jornada dentro do piso e nos pagar o retroativo de 2022 e 2023. Então eu gostaria de comunicar aos pais que essa greve, ela não foi construída da noite para o dia, ela vem sendo negociada há um ano com a prefeitura, mas a gente não viu nenhuma disposição da prefeitura em cumprir a lei e a decisão judicial. Em Bauru, há uma peculiaridade, explicam os grevistas. Existe uma decisão judicial que obrigaria o município a fazer as adequações ao projeto de lei e assim corrigir distorções. Depois que o sindicato fez os apontamentos, o projeto não chegou a ser votado pelos vereadores. O recurso, que cobriria os gastos com os pagamentos, são carimbados e não impactariam nas finanças municipais. O dinheiro está na conta, a prefeitura recebe de acordo com o número de alunos e esse dinheiro, ele é única e exclusivamente para pagamento de professor e valorização do magistério. A 70% da verba desse fundo é para isso. Então nós entendemos que a gente não acarreta nenhum problema financeiro, nenhuma despesa para a prefeitura, porque a prefeitura recebe, todos os municípios recebem um dinheiro federal para a valorização do magistério.